Música Queridos, a paz do Senhor! Esse é o ADEQ TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3 do quarto trimestre de 2022. Lembrando que nós estamos estudando sobre a justiça divina e nós estamos baseando esse trimestre no livro do profeta Ezequiel. A lição de hoje, as abominações do templo. Texto áureo, Ezequiel capítulo 8, versículo 6, está escrito assim. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como o prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 8, versículo 5, 6, do 9 ao 12, depois versículos 14 e o 16. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Comigo, professor Joás, nós estamos num trimestre muito bom. Estamos falando das profecias dos oráculos do profeta Ezequiel. Estudamos a lição de número 1, a lição passada, o fim vem, e agora as abominações do tempo. Professor, a abominação chegou num lugar onde não deveria ter chegado. E o juiz era inevitável da parte de Deus. Lição muito boa, né? É, uma lição que confronta o nosso modo de pensar, o culto de pensar a adoração. Você vê pessoas de todos os níveis da sociedade israelita da época, que já estavam numa situação complicada, de declínio espiritual. E aí leva para dentro do templo, dentro da casa de Deus, que é a casa de Deus. Outras entidades estranhas, pagãs, e adora dentro da casa de Deus outros deuses que eram abomináveis ao Senhor e que, desde quando Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão, o Senhor já falava, quando vocês entrarem na terra, tomem cuidado com os vizinhos para não se misturar e acabar assimilando a idolatria deles. Deus já sabia que aqueles povos em volta eram idólatras e advertiu o seu povo quanto a isso. Mas você vê que Israel, em toda a sua história, flertou com a idolatria. Até isso ser extirpado do meio do povo de Israel, foi muito tratamento de Deus, advertência, juízo, correção, até o povo se ver livre desse mal. E aí, nessa época de Ezequias, a gente vê várias abominações que o próprio Senhor mostra que estavam sendo feitas dentro do templo, de forma escondida, e por diversas classes da sociedade daquela época. Bom, professor Pedro, que nós entendemos de história das nações, quando a gente fala da nação de Israel, que começou lá no Gênesis 12, com a chamada de Abraão, tudo começou lá, né? Então, escolhendo um homem, escolhendo uma família, dessa família tirou um homem, desse homem criou uma nação. E a gente sabe disso muito bem. Não teve uma nação na terra que conhecesse tão de perto o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso. E isso fez com que essa nação visse, presenciasse muita ação de Deus. Como pode uma nação dessa, que viu tanto milagre de Deus, que tinha a palavra viva de Deus, que tinha o Deus presente com eles, que lembravam dos pais lá no deserto, como Deus tirou eles com mão forte do Egito, como que Deus deu uma terra para eles, que expulsou os gigantes dessa terra. Eles sabiam de tudo isso aí e, mesmo assim, a abominação chegou no lugar santo. A pergunta é essa, professor. Onde estavam os líderes espirituais nessa época? O que eles faziam? Pois é. Muitos deles estavam envolvidos nessas abominações. Muitos deles estavam mergulhados na idolatria e levando o povo a mergulhar também. Isso é trágico, é um cenário trágico. E, assim, é por isso que Deus vai se afastar. A gente começa a ver aqui, nós já estamos na altura do capítulo 8 do livro, a gente começa a ver que a glória de Deus ainda está no templo, mas Deus está dizendo que vai se afastar. Eles estão fazendo isso para que eu me afaste. Deus chega a dizer isso para Ezequiel. E isso vai acabar acontecendo. A glória de Deus vai saindo do templo e vai saindo de Jerusalém e vai saindo. E o povo fica sem a sua maior riqueza, que é a presença de Deus. Professor, e a gente vai, já entramos na lição propriamente dita, tudo isso aqui que nós estamos falando tem a ver com a lição. E a gente já entra nesse comentário aqui, que é muito importante. Mas, outra coisa, professor, que lição nós podemos tirar com esses oráculos de Ezequiel, nesse tempo, nós estamos falando aí que Ezequiel estava, profetizou, rapidinho essas profecias se cumpriram, nós falamos isso na lição passada, do capítulo 7, o fim vem. Mas que lições nós podemos tirar para os nossos dias atuais? Parece, professor, a sensação que eu tenho, estou falando agora eu, tá? A sensação que eu tenho, que Ezequiel escreveu isso hoje. A sensação que eu tenho, parece que Ezequiel está vivendo os nossos dias, escreveu isso aqui agora, vendo tanta coisa que está acontecendo aí no meio cristão, parece que Ezequiel está escrevendo esse capítulo 8 agora. A gente precisa ler isso aqui, porque o Deus que inspirou o texto, Ele preservou o texto, Ele preservou por um motivo, para que a gente aprendesse com o que está escrito ali. Então, a gente deve ler Ezequiel com esse olhar crítico, de autocrítica, para ser mais preciso. A gente deve se enxergar ali no texto, porque como adoradores, nós temos praticado abominações tão terríveis quanto aquelas. tem coisas que não cabem na casa de Deus, tem coisas que não cabem no altar de Deus. Ah, mas o templo não existe mais, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Tá, verdade. Mas tem locais que são consagrados como casa de oração. E esses locais não podem ser transformados em outra coisa. São casa de oração. Ali se proclama a palavra de Deus, ali se busca a Deus. Não cabem outros sincretismos com outros cultos, com outros discursos que não sejam a palavra de Deus. Então, a gente precisa estar atento nos nossos dias. O zelo por alguns valores tem cegado algumas lideranças e estão cometendo abominações na casa de oração, que é algo bem equivalente, guardadas as devidas proporções, ao templo de Deus em Jerusalém. Verdade. Bom, professor, a nossa lição está aí. Já falamos muita coisa, né? Dentro dessa introdução aqui que nós falamos da lição de número 3. A literatura apocalipse se caracteriza pela presença dos símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com Oráculos Divinos Apocalípticos, capítulo 1. E a gente vê aí o 40 a 48. Ele cita isso aí. Além do capítulo de 8 a 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Engraçado, professor, que a gente precisa levar em conta que Deus mostrou esse Ezequiel. Uma coisa que me chama muita atenção, que nós não falamos isso aqui, nas duas primeiras lições, quando a gente olha para o capítulo 1, Deus fez questão de mostrar a Ezequiel os seres angelicais, os querubins. Deus mostrou para eles seres ali que, se fosse um outro, eu acho que teria se desmaiado, eu acho que ficaria desmaiado, quase que morto. Acredito que com Ezequiel também ele perdeu a fala, perdeu a respiração, ficou ofegante, porque Deus mostrou para ele alguns seres espirituais ali. O texto fala exatamente isso. Ele ficou aterrorizado. Aterrorizado. E Deus mostrou para ele a sua própria glória. Ele descreve algo como um aspecto de um arco-íris, mas está escrito que aquela descrição que ele faz é da glória de Deus que estava, ainda estava lá. Então, Deus mostra isso para Ezequiel lá no primeiro capítulo. E agora ele tem essa segunda visão, que a gente vai ver aqui a partir do capítulo 8, que já não é mais uma visão tão tranquilizadora. Ele ficou aterrorizado quando viu aquela primeira visão, mas era a visão da glória de Deus. Agora Deus vai mostrar para ele o que andam fazendo escondidos dentro da casa de Deus. E aí essas visões que ele vai ter dessas abominações apontam para os nossos dias e apontam para os tempos do fim. Vários profetas profetizaram que haveria uma apostasia que marcaria o fim dos tempos. Gente falando de Deus, mas sem a vida de Deus, sem o conhecimento de Deus, falando uma coisa e fazendo outra. A apostasia, a gente pensa que é só alguém que parte da crença para o ateísmo. A gente tem essa ideia, mas apostasia é deixar de praticar o que Deus quer que seja praticado. É viver uma vida fria de valores e da voz de Deus. Uma vida sem o devido valor à voz de Deus, à profecia, à vontade de Deus. Então, tem apóstatas dentro de templos. É o que Ezequiel viu. Gente dentro do templo de Deus. Gente com indumentária sacerdotal. Gente com incenso na mão. Mas cultuando outros ídolos. Isso fala muito aos nossos dias. Isso é perigosíssimo. Deixa eu ler o ponto 1 aqui, o capítulo 1. Professor, a gente vai comentar isso aqui. É claro que a lição é muito abrangente, é grande, mas a gente vai trabalhar esses tópicos aqui. Capítulo 1, sobre a visão. Nós já entramos nisso aí. Ponto 1, a segunda visão. Ponto 2, as visões das abominações do tempo. E ponto 3, como entender essas visões de Deus. Bom, professor, a segunda visão nós já falamos, que é o capítulo 8. O capítulo 1, Deus mostra a primeira visão. Ele tem a visão da glória de Deus. Dentro dessa visão, do capítulo 1, nós vamos ver aí que ele vê alguns seres angelicais com quatro rostos. E ele vê também, ele cita isso aí na interpretação que ele teve, na inspiração que ele teve no momento, é o que ele conhecia, e é bom a gente entender, mas ele está falando de querubins. Ele está falando de seres celestiais, seres da glória de Deus, da própria glória de Deus. E ele fala que viu rodas, e essas rodas tinham rodas dentro, é como se fosse um, vou dar um exemplo de uma roda, e dentro dessa roda tinha outra roda que girava em torno de si mesmo. Eu até falei isso, que tem um artista plástico, quem quiser dar um Google aí e pesquisar sobre isso, teve um artista plástico que, ele fez uma, ele trabalhou essa visão de Ezequiel e fez, dá um Google e você vai ver, artista plástico falando sobre a visão de Ezequiel do capítulo 1. É muito importante isso. Então essas rodas, elas giravam entre si, e tinham olhos espalhados, está no capítulo 1, em todas essas rodas. Rapaz, que visão estarrecedora para o profeta. Quando eu falo estarrecedora, não no sentido assim de coisa ruim, mas eu falo assim, Ezequiel ficou sem força, diante da glória de Deus. Deus mostrou isso para ele. Aí essa segunda visão foi totalmente o contrário. Deus mostrou a glória dele para Ezequiel, e depois fala assim, agora olha o que o povo está fazendo, eles estão trocando essa glória que eu te mostrei, que é a minha presença, por coisas abomináveis. Aí Deus deve ir lá no templo. É isso. E assim, um ano depois dessa primeira visão, um ano, pouco mais de um ano, Ezequiel tem essa segunda visão, e nessa segunda visão, o texto do capítulo 8 diz que tinham anciãos assentados diante de Ezequiel. Isso mostra que, embora Ezequiel tenha se preparado a vida inteira para exercer o sacerdócio no templo, quando chegou a hora, 30 anos, quando chegou o momento, ele não estava em Jerusalém mais, estava lá no cativeiro babilônico. mas ele não deixou de viver o seu propósito por conta disso, por conta das circunstâncias, por conta do CEP, por conta da localidade. Ele está em terra estranha, ele não tem o templo, ele não tem as condições de exercer o seu sacerdócio de forma completa, mas ele é uma influência. na área espiritual, que é o seu propósito de vida. Então, ele não deixou de exercer o seu propósito por conta das circunstâncias. Tanto é que tem anciãos à sua porta, buscando conselho, trazendo algo para que ele apresentasse a Deus, sacerdote que era. Então, isso mostra esse aspecto da resiliência de Ezequiel. E aí, nesse momento, ele está sentado diante desses anciãos e aparece um... as nossas traduções dizem um homem, alguém com o aspecto de um homem. Mas o texto original fala de um fogo. Alguém com o aspecto de um fogo. É porque no hebraico, ish e esh, são bem parecidos, um é homem e o outro é fogo. Aí, a maioria das nossas traduções trazem uma figura como de um homem. Eu li na tradução, professor, até mesmo na Tarná, eu estava lendo esse texto, estudando exatamente esse capítulo primeiro, quando Deus mostra, ele vem assim com a cor de turquesa, exatamente aproximando desse aspecto de fogo. E Ezequiel fala da luz que saía dele. Era um ser espiritual que tomou Ezequiel pelas tranças do cabelo. Tomou ele pelo cabelo e levou ele dali de onde ele estava até Jerusalém. Há discussões sobre se isso foi no Espírito ou não, foi na forma corpórea mesmo. Há discussões sobre isso, mas isso é irrelevante. O fato é que ele foi levado a Jerusalém por esse ser espiritual, que é o próprio Espírito de Deus. Ele vai dizer em outra, mais à frente, o Espírito. Então, é o Espírito de Deus ali. E a própria forma como Deus o leva a Jerusalém mostra que Deus está irado. Você pega alguém pelos cabelos é porque Deus está irado e está levando ele para lá com uma certa violência. Ezequiel não está sofrendo, mas é tudo simbólico ali. Alguém que é levado pelos cabelos aos ares vai sofrer e talvez não fique nem... Você entende como isso funciona. Mas ali há uma linguagem figurada. Ele mesmo diz que teve visões de Deus. Então, aquilo tudo ali está acontecendo de forma que quem está ali no cenário não está vendo Ezequiel. E Ezequiel está vendo o cenário todo. tem uma tonalidade simbólica e espiritual no que está acontecendo ali. E aí Deus começa a mostrar a ele as abominações. E ele vê a primeira e ele fica chocado. Mas como que isso está acontecendo dentro da casa de Deus? E Deus diz você ainda vai ver coisa pior. E no final Deus fala eles estão fazendo tudo isso para que eu me afaste da minha casa. O negócio é muito sério. alcançar a Deus a casa dele. Professor, só para a gente fechar esse bloco aqui e entender sobre essa visão. Então, a primeira visão foi no capítulo 1 que Deus mostra a Ezequiel a sua glória. A segunda visão é essa que Deus está mostrando para ele as abominações do templo. O que os sacerdotes, o que as pessoas faziam no templo onde deveria ser casa de oração, casa de sacrifício, um lugar que a gente já descreveu isso muito bem em outras lições passadas. E você falou muito bem o ponto 3 e como a gente pode entender essa visão que Ezequiel estava na Babilônia. Ele estava junto ao rio Quebá e Deus então tira ele do rio Quebá e leva ele lá em Jerusalém no templo e mostra para ele coisa que nenhuma das pessoas normais estava vendo. Ezequiel teve uma visão de Deus. Então, Deus via além das fronteiras. Deus via atrás do véu. Deus via atrás da montanha. Deus via coisa que nem aconteceu ainda. então Ezequiel teve essa visão de Deus por isso que ele assustou muito e na primeira visão que Deus mostra para ele repetindo o que você já falou ele ficou assim de certa forma sem ele ficou perplexo puxa vida mas estão fazendo isso aqui na casa de Deus aí Deus fala que vai ver coisa pior mas só frisando aí que ele estava na Babilônia e Deus o levou se não que Deus ele levou ele em Jerusalém foi se alguém perguntar assim como isso pode acontecer Jesus também estava no deserto da Judéia jejuando e o diabo levou até o pináculo que estava no centro de Jerusalém como isso aconteceu isso aí a gente não sabe mas o que aconteceu se foi fisicamente ou se foi no espírito mas o que aconteceu isso aconteceu vamos dar uma parada aí professor a gente volta daqui a pouco nós vamos para um breve intervalo voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa não saia daí seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Estamos de volta com a sua CPV Estamos estudando a lição de número 3 Professor, nós encerramos o bloco anterior nós estamos falando das abominações do templo nós encerramos o bloco anterior falando aí sobre a visão de Ezequiel como isso começou no capítulo 1 a primeira visão da glória de Deus depois Deus levou ele no templo que ele estava em Babilônia mostrou para ele a abominação do templo e agora nós vamos falar sobre essas abominações que é a parte 1 e depois a gente trabalha sobre as abominações a parte 2 dentro desse dentro desse tema aqui Bom professor quando a gente fala dessa parte 1 aqui das abominações aparece no versículo 5 a imagem de ciúmes o termo ciúme do hebraico Kinnah ou Kinnah significa zelo ciúme ardente ira essa imagem é semel em hebraico imagem ídolo que é muito expositor do antigo testamento identifica como Azerah deusa também conhecida como a deusa do bosque ou poste ídolo o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerah isso está em 2 reis 21 3 e 7 mas que foi destruída pelo rei Josias também em 2 reis 23 3 então eu não consigo entender como você já viu um rei na bíblia pior do que esse Manassés ele consegue ser pior do que Acabe foi ele que matou Isaías nem falo do que a tradição diz de como ele governava o pessoal deu um lugo é melhor do que a gente falar que pode parecer outra coisa mas você vê que foi tão grave azerar quantas vezes reformas foram promovidas que esses ídolos foram tirados e depois acabam voltando de novo é o que aconteceu aqui um rei chegava e promovia uma reforma espiritual e limpava a casa aí outro rei vinha bagunçava o negócio todo de novo e Deus foi se cansando disso nós estamos falando aqui do capítulo do verso 5 no capítulo 8 mas você vê no verso 6 que é o verso seguinte Deus diz que eles estão fazendo isso para que eu me afaste do meu santuário olha para que eu me afaste do meu santuário é tão triste ouvir isso da parte de Deus 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 está lá presente com a sua glória mesmo no meio disso tudo Deus ainda está lá e a gente consegue perceber a indignação de Deus com essas palavras Deus está indignado porque ele está sendo traído pelo seu povo o povo que ele escolheu que ele elegeu que ele livrou da escravidão que ele cuidou até aí mesmo diante dessas rebeldias mesmo diante dessa idolatria Deus sempre esteve lá e aí quando Deus entra com Ezequiel você vê que Ezequiel registra Deus entrou com ele pela entrada do portão do pátio de dentro Deus entrou com ele pelo norte você vai ver lá no capítulo 38 quando o juízo começa a se desenvolver você vai ver que é pelo mesmo lugar que os invasores entraram os invasores de Jerusalém entraram pelo mesmo lugar que Deus passou com Ezequiel parece que Deus está fazendo questão de já ali mostrando aquelas abominações já dizer para Ezequiel o que que vem por aí muito importante também professor que o juiz de Deus começou pela casa e nós ouvimos isso um professor que na nossa lição estou falando na lição em loco presencial nós ouvimos um professor até mesmo superintendente pastor Casas ele falou um negócio muito importante o juiz de Deus começou pela casa depois Deus foi julgar as nações vizinhas ali foi exatamente o que Deus mostrou Ezequiel do jeito que Deus mostrou ele cumpriu você vê que há um julgamento de Deus sobre essas essas cidades essas nações vizinhas Tiro, Sidon Amon, Moab Felicia Egito porque essas abominações a gente vai ver isso com mais detalhes na classe presencial que a gente tem mais tempo e a gente discute junto Deus essas abominações que estão acontecendo aí que Deus está mostrando para Ezequiel a partir do capítulo 8 o povo de Israel aprendeu essa idolatria com essas nações vizinhas Deus vai julgar essas nações vizinhas por isso mas ele vai começar com o seu povo que é o povo que ele elegeu esse povo não tem desculpa para estar agindo assim então Deus está sendo provocado a sua ira está sendo acendida a palavra Ikinah tem essa conotação de ardência de algo que queima então esse povo com essa com essa atitude está acendendo a ira de Deus descrito aí como ciúme e Deus vai se afastar infelizmente Deus vai se afastar por conta dessa atitude que é quanto mais deixa por um tempo mas volta de novo com mais intensidade ainda depois deixa depois volta e fica aquele ciclo e aí a ira de Deus vai se acendendo e agora chegou num ponto que Deus não suporta mais essa história já havia sido contada e está só repetindo a época dos juízes ali a média de 400 430 anos mais ou menos e a gente fez essa história repetir o povo peca Deus manda manda um inimigo assolar vem o juiz de Deus o povo arrepende Deus perdoa daí a pouco o povo torna a pecar e foi assim por 14 vezes repetidas no período do juízo e Deus quando estava tirando o povo lá do Egito lá no começo da eleição no começo da história desse povo eleito de Deus lá em Deuteronômio no capítulo 4 já a partir do verso 16 Deus adverte o povo sobre sobre essa ofensa grave que é a idolatria e essa advertência foi repetida durante toda a história até esse ponto então a ira de Deus não vem assim do nada é algo que Deus já vem ensinando já vem batendo nessa tecla e o povo não aprende bom professor nós falamos aqui dessa imagem de ciúmes aqui uma delas a Zerá que ela pode transliterar em uma nação é chamada de um nome em outra nação é chamada de outro nome e a gente já viu isso ao longo da história e citamos aqui muito na lição do trimestre passado sobre isso aí também a sutileza do holismo é muito bom lembrar isso aí agora professor quando você tem uma imagem no templo já é uma coisa abominável já é assustador agora olha esse ponto 2 oculta aos animais e aos répteis que é o versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe só lembrando aí de Ezequiel capítulo 8 esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino nessa visão o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo ou seja estava bem escondido mesmo pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis além dos ídolos do povo a zoolatria significa adoração aos animais ela é típica dos egípcios que viam neles que símbolos ou emblemas eles consideravam receptores das formas do poder divino e ainda o ponto 3 e a gente encerra essa parte aqui os 70 anciãos os anciãos hebraicos aquém literalmente é idoso e em grego presbíteros e aí aquele que é mais velho deveria carregar uma certa experiência deveria ambas se referem tanto a pessoas velhas como também líderes comunitários e a gente vê vários textos aí Ezequiel 7 Êxodo 19 Isaías 24 Jeremias 19 o termo é usado ainda para príncipes Isaías 3 e líderes das comunidades cristãs Atos 14 Atos 20 quando a gente olha para isso aqui professor duas coisas nós observamos a imagem já era uma coisa abominável que Deus nunca aceitou isso aí de um Deus estranho dentro do templo então esquece agora quando você olha pinturas de animais dentro do templo e você vê anciãos no caso da visão de Ezequiel aqui o versículo 11 70 homens que deveriam ser exemplo para a nação se curvando diante disso aí e dentro do templo aí foi a gota d'água isso aí estava sendo feito bem escondido porque eles mesmos já sabiam quanto isso era desprezível abominável porque você lê Levítico 11 por exemplo você vê ali o rol de animais impuros que para a saúde do povo o povo não deveria nem tocar nesses animais e nem consumir e aí você vê eles adorando esses animais como os egípcios faziam a gente já disse aqui cada uma dessas abominações foi assimilada das culturas em redor no caso desses animais aí é bem óbvio que veio do Egito lá eles adoravam crocodilo cobra os animais assim que eram tidos como animais impuros não podiam ser consumidos não podia você não podia comer desses animais e aí adorar adorar então o quanto essas abominações vão só piorando começa com a zerar e agora são animais impuros sendo adorados dentro do templo você vê que Deus manda ele cavar um buraco na parede Deus manda ele cavar para ele chegar mostra como o negócio era secreto como era escondido quem estava lá no templo adorando ao Deus mesmo verdadeiro não fazia noção não tinha ideia de que isso estava ali debaixo do seu nariz e aí Ezequiel precisou cavar para ver o que estava escondido ali é professor e aí a gente entra no comentário o seguinte a palavra de Deus é viva e a gente sabe disso ela é atual já falamos isso também agora que lição a gente pode tirar dessa lição de Ezequiel como a gente pode aplicar isso hoje nos nossos dias será que nas recâmaras da casa do Senhor hoje em dia será que se cavucar uma parede vai achar coisas abomináveis será que o nosso culto está sendo direcionado mesmo a Deus será que o nosso comportamento é um comportamento que agrada realmente a Deus que está adorando unicamente a Deus será que os objetos os utensílios que nós usamos no nosso culto realmente são consagrados para aquele momento ali faz a gente pensar um monte de coisa será que nós não estamos importando coisas para dentro do nosso culto para chamar a atenção dos nossos congregados será que o tipo de mensagem que nós estamos pregando também em forma bem sutil não está tendo algumas adorações que não é a adoração verdadeira a Deus isso faz a gente pensar em muitas coisas se a gente estiver usando desses meios a gente precisa ler Ezequiel com mais atenção porque a gente vai perceber que não compensa às vezes se justifica a intenção não estou usando esse e esse método que é para atrair o pessoal que jamais vai entrar em uma igreja se não for assim não compensa se eles jamais vão entrar em uma igreja porque a igreja não parece uma boate que não entrem que continuem lá na boate a igreja tem que ir lá na boate pregar para eles não fazer da igreja uma boate para que eles venham estou ilustrando dessa forma para ser mais claro existem muitas outras situações bem mais evidentes do que esse tipo de situação professor se a igreja monta um cenário a esse estilo ou que seja outro qualquer estilo as pessoas não conhecerão Deus verdadeiro através dessa montagem não precisa não vai conhecer a gente lê Ezequiel com atenção a gente vai ver que não precisa e não compensa não compensa o efeito é inverso você atrai as pessoas pode até atrair mas você se afasta a glória aí o que você está ganhando com isso Deus se afastando você ganha o que com isso ganhar a gente só para mim não para Deus bom professor o novo testamento Jesus falou isso aí a promessa dele Mateus 28 20 na verdade começa no versículo 18 essa ordem de Jesus e muita gente interpreta faz um exegesto desse texto totalmente errado o que está escrito nesse texto e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado o que vos tenho ordenado aí sim e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos há uma condicional para manter a glória de Deus é fazer o que ele manda é obediência do início ao fim tem muitas comunidades aí que pensam que a glória de Deus estão lá e já não estão mais porque não cumprem a ordenança de Deus isso é muito sério você vê isso aqui nesse terceiro subtópico dos anciãos no verso 11 você vê que Jasanias Jasanias aí é filho de Safã se você ler 2 Reis 22 o segundo livro dos Reis no capítulo 22 você vê que Safã foi uma peça importante na reforma de Josias uma reforma espiritual assim de âmbito nacional que foi uma bênção para Israel e Safã participou ali foi peça-chave nessa reforma e aí o filho dele está no meio dessas abominações ali no meio desses anciãos aí promovendo abominações mais terríveis do que aquelas primeiras que Ezequiel tinha visto isso é lamentável é triste triste muito triste bom professor nós estamos caminhando para o final vamos falar um pouquinho sobre as abominações a parte 2 e nós temos aqui 3 ainda 3 subtópicos primeiro o ritual de Tamuz os adoradores do sol e os anciãos na casa do profeta por se tratar aqui do ritual de Tamuz Tamuz era uma divindade babilônica de origem sumérica Deus da vegetação e dos rebanhos a crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras essas carpideiras eram pessoas profissionais que eram pagas para chorar e isso é uma prática muito antiga também nos velórios etc mas aqui nesse caso olha que ponto que chegou professor um povo que viu o maná cair do céu viu o maná cair do céu viu a mão de Deus viu a pessoa cavar um poço na época de Jacó isso porque a tradição era oral eles ensinavam passavam cavar poço no deserto e Deus mandar água e agora depender de outros deuses depender não adorar um outro deus que não podia fazer nada por eles esse aí principalmente era muito conhecido no mundo antigo e assim tem reflexo disso até hoje hoje o sexto mês dos judeus é o Tamuz então é uma idolatria que se aprofundou num nível que repercutiu na história daí pra frente era uma divindade importante no mundo antigo é o Adonis dos gregos o Osíris dos romanos então é uma divindade muito conhecida na época e que foi assimilada pelos judeus de forma vergonhosa você vê que foi só piorando é aquele negócio a primeira abominação a zerar que Ezequiel viu ele ficou chocado e Deus falou você vai ver coisa pior e chegou aí esse ponto aquelas pessoas chorando pra ver se um deus morto ressuscita pra que eles tenham boa colheita então depois de tudo que eles viram Deus fazer eles entrarem nesse nível de idolatria de chorar terrível bom professor eu conheci veio o exílio e Deus mostrou isso pra Ezequiel e além disso aí eles adoravam também o sol Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o tempo e virado para o oriente adorando o sol essa era outra abominação também terrível só que aí a gente encerra falando dos anciãos na casa do profeta você já assistiu esse texto professor que constantemente eles reconheciam a autoridade espiritual na vida de Ezequiel que era sacerdote filho de Buzi e eles buscavam auxílio e nessa época o rei Joaquim estava preso ele tinha ficado em Jerusalém ficou preso só depois da morte de Nabucodonosor que a gente vê aí que o sucessor mandou saltar esse rei e então começou assim uma ação de Deus de forma bem piedosa para o povo e Ezequiel servia de suporte para esses exilados e eles sabiam muito bem porque eles estavam lá isso mostra a gente estava lembrando que foi ano passado o nosso amigo pastor Renan de Mendes e ele esteve aqui no templo sede e pregou sobre sobre essa resiliência de Ezequiel você vê ele preparou-se a vida inteira para ser sacerdote no templo em Jerusalém e quando chegou o momento ele está em terra estranha ele podia quando o primeiro viesse procurar ele ele podia não isso não é comigo eu não tenho como ser sacerdote aqui nós não estamos em Jerusalém nós não temos o templo não tem como procura outro não mas ele não fugiu do propósito do chamado e aí você vai ver que essa não é a primeira nem a última vez que esses que esses anciãos gente influente gente importante gente em posição de liderança a palavra aí contempla essas ideias vem príncipes até vem até Ezequiel isso acontece aqui no capítulo 8 lá no capítulo 14 lá no capítulo 20 isso se repete ao longo da história isso mostra a resiliência de Ezequiel e do quanto ele priorizou o seu chamado e como ele foi fiel ao propósito que ele tinha em Deus isso é importante para nossos dias também cada cristão tem um propósito tem um chamado da parte de Deus tem ferramentas dons do Espírito para cumprir esse propósito esse chamado é preciso coragem resiliência e disposição para obedecer a voz de Deus e ser ser agente modificador desses dias como Ezequiel foi professor e a gente está encerrando aqui só baseando um negócio que você falou agora reforçando isso aí que Ezequiel preparou a vida inteira para ser sacerdote o primeiro versículo do livro de Ezequiel vem falando que no ano trigésimo exatamente no ano que o sacerdote assumiu no ano trigésimo da sua vida então está cheio de detalhes o livro de Ezequiel e a gente está só começando estamos ficando por aqui Deus te abençoe Deus te guarde voltaremos na próxima semana se assim Deus nos permitir até lá fiquem todos com Deus